Música 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 Faz a intro Você tá querendo roubar um canal? Então faz a intro Não, não vai roubar essa câmera Ah, você consegue Tem que dar uma tosita, calma aí Que tosita Tem que dar uma engasgada antes Você tem que dar uma engasgada antes Não pode ser fala pessoa Fala pessoa É quase isso que você fala Fala pessoas Tudo bem com vocês Ai, olha que bonito Agora eu não sei Então eu vou fazer No vídeo de hoje Tem que sincronizar o áudio Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, como vocês viram no título O vídeo de hoje será completamente diferenciado Pois eu decidi seguir uma sugestão de um dos inscritos Eu não lembro direito em qual vídeo Mas ele comentou Você viu o comentário, viu? Tem mais de um, eu acho É, acho que foram umas duas, três pessoas Que comentaram perguntando se ela Por conviver comigo Se sabia algumas mágicas Se sabia o segredo das mágicas Ou se ela fazia algumas mágicas pra mim Então a resposta pra isso é sim Por isso que de vez em quando Em algumas mágicas Alguns vídeos que você vê Ela participando, ela não tem reação nenhuma Porque eu já apresentei essa mágica pra ela Pelo menos umas três vezes Então não tem como ter reação De uma mágica que ela já conhece Mas hoje decidi trazê-la aqui Pra ela fazer uma mágica pra mim Eu não lembro como que faz essa mágica Eu falei pra ela no começo que agora Que eu não lembro como que ela faz Então vamos ver se ela vai me surpreender no vídeo de hoje Não, surpreendendo não vai ser surpresa dela não Vamos ver que hoje o vídeo será um pouco diferenciado É uma das únicas que eu sei, bora lá Então vamos lá Pode começar Pode começar? Pode Temos um baralho aqui muito bonitinho Que vem de Nacoji Cards Qual é o nome do baralho? É... Sirius 2 Tá escrito? Aonde que tá? Sirius B Sirius B Muito bom Versão 2 E ela é muito bom mesmo, ela é muito bonitinha Ele é bonitinho Use cupom de desconto do canal Isso É o C10, né? Exato E temos um baralho Normal, completamente Completo, eu acho Tá completo? Tá completo, né? E misturado Só tiramos os coringa, certo? Não sei, misturou Tirei antes, eu acho Então beleza Se não tava na caixinha, tá na conta É, se você me tirou, tá aqui Embaralha ele pra mim, por favor Misturar Uhum Então, vamos ver O jeito que você quiser Como você quiser O jeito que eu quiser Fiquei vontade Algumas vezes que você quiser Se quiser espalhar assim, fica à vontade Não é difícil de pegar? É mesmo Fazer assim... O pessoal vai achar que eu tô facilitando Exatamente Não quero muito facilidade nenhuma Mas também não precisa dificultar as coisas Não Tá bom Porque mágico conhece as coisas Eu quero que você aqui nesse baralho Pegue nove cartas pra mim Separa nove cartas que você quiser Do top? Não Aleatórios? Aleatórios Eu não quero ter influência nenhuma dessas pessoas Eu posso ver as cartas? Não Deixa ela virada aqui Um, dois, três Quatro Cinco Tem cinco mesmo? Um, dois, três, quatro, cinco Pegando aqui em cima Seis Sete Oito Nove 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 Certo? Não sei que cartas você pegou Nossa, vou até dar uma embaralhadinha aqui Eu muito menos Não sei ver marcação Pode dar? Não, pode encostar o baralho ali no canto Pega essas cartas E sem ver Pega essas cartas Não, vou fazer assim Vou espalhar aqui pra você Pega uma carta, a carta que você quiser Qualquer uma delas Certo? Pode ver? Pode ver, mostra pra câmera, por favor Pega É, esse daqui vai ser fácil de me... Deixa eu escolher outra Deixa É porque... Troca Vamos misturar aqui pra você não ter É porque eu não gostei daquela carta Vamos ver o que eu tenho Ai, meu Deus do céu Pega essa É a mesma? É, não Essa aqui eu achei bem legal Pode lançar pra câmera? Pode, por favor Eu... Nossa, eu nunca mostrei uma... Uma... Carta pra câmera assim Você quer dizer que faz não É Devolve ela aqui Qualquer lugar aqui Certo? Certo Eu não sei nem onde que tá a sua carta Certo? Era essa carta aqui, ó Que eu tinha escolhido antes Por isso que eu não queria Ah, tá É a carta promocional do Guará Pega coisa Agora a mágica toda vai acontecer na sua mão Certo? Atrapalha meu mágico Manei você espalhar Eu tô vendo que você tem 9 cartas Vai que ela tirou alguma carta daqui Tirei nada, ó Tirei nada aqui também Certo Certo? Certo É... Eu vou te fazer algumas perguntas E você vai soletrar as respostas Certo? Certo Certo Só que Pra ficar mais difícil pra mim É... É... Pra ficar mais difícil pra mim Você vai soletrar as suas respostas E você pode falar a verdade ou mentira Então eu vou soletrar as respostas Eu posso mentir ou falar a verdade Isso, eu vou te fazer perguntas sobre a sua carta Você pode me dizer a verdade Você pode me dizer mentira Só quem tá assistindo Eu posso ficar intercalando? É verdade ou mentira? Tanto faz, como você quiser Vai Certo? Certo Certo Depois que você soletrar A gente fala por eliminação A gente vai eliminar as cartas de cima E a carta de baixo Tá Certo? Tá Então vamos lá Primeira pergunta Sua carta é uma carta vermelha Ou uma carta preta? Uma carta preta Sua letra P-R-E-T-O Joga o resto em cima Tira de baixo E tira de cima Certo? Vou deixar a luz de carta Pode até ver Se você quiser É a sua carta? Não Certeza? Certeza Ah tá Próxima pergunta Qual naipa era a sua carta? Espadas, copas, paus ou ouros? Falou tudo? Falou Era paus Paus Só letra paus P-A-U-S Joga o resto em cima Tira de baixo E tira de cima Pode ver essas cartas? Era 1? 9 A partir de agora A gente não vai ver mais essas cartas Para criar um suspense Porque senão Fica desemocionante É... Sua carta era um número alto Ou um número baixo? Número baixo menor que 6 Número alto maior que 6 Só letra abaixo Para mim E-A-I-X-O Tira de baixo Tira de cima Baixa e de cima Certo? Certo Sobraram... Só três cartas Ai meu Deus Até agora Você me contou mais mentiras? Sim ou não Não faz a diferença Tem três letras Dois né? Sim Então só letra E-S Y-E-S Tira de cima e tira de baixo Tira de baixo Tira de baixo Tira de cima e sobrou uma carta Sobrou só uma carta Pera É... Será que você tem uma boa intuição? Não Pela primeira vez? Qual foi sua carta? Foi um valete de paus Meu Deus Ah... Exatamente A leite de paus Não sei se focou Muito bom Ela não lembrava Isso foi muito incrível Galera, para o vídeo de hoje não ficar só uma performance dela Eu vou pegar o microfone e vou deixar aqui para caso aconteça alguma corrupção de áudio Você quer um microfone ainda? Não, não, deixa o microfone aí com você Eu vou fazer uma mágica também para o vídeo não ficar tão rápido e sei lá, não sei só esse o vídeo Não sei se vocês sabem, mas ela é a minha namorada Eu vejo que tem alguns comentários perguntando É sua irmã? É sua namorada? É sua prima? Mas não, ela é a minha namorada A outra menina que grava comigo que é a minha irmã Então, hoje eu vou fazer uma mágica utilizando... não é da intuição É... como eu posso dizer? A ligação do casal Então eu vou fazer uma mágica tentando ligar, ver a nossa ligação Para isso eu vou utilizar um baralho, certo? Padrão Mas eu não vou utilizar apenas um baralho, eu vou utilizar dois Na verdade não dois baralhos Eu vou utilizar a metade de um Porque aqui dentro Pode ver aqui? Não, deixa ele aí por enquanto Aqui dentro eu tenho apenas a metade de um baralho Ao invés de um mini baralhozinho Certo? Vazio? E aqui nós temos várias opções de escolha Porque temos várias cartas Não sei se a câmera vai conseguir mostrar Mas realmente são várias opções de escolha E o que eu vou fazer é Eu vou selecionar uma carta seguindo o meu feeling Então, para mim eu vou deixar essa carta aqui Eu vou deixar o resto do baralho aqui de perto Certo? E agora você vai selecionar uma carta daqui, tá? Então, aqui também temos várias opções de escolha do azul, certo? Mostrando aqui para você Que aqui também temos várias opções, certo? E eu quero que daqui você selecione uma carta Aqui, toque uma Essa pode pegar? Pode E deixa ela aqui de canto sem ver Vou deixar esse resto aqui de canto Certo? Na mágica Eu falei que eu ia tentar seguir a ligação do casal Eu selecionei um 10 de espadas Você poderia ter selecionado qualquer carta Porque eram várias possibilidades Mas você selecionou exatamente a carta que você liga com a minha 10 de espadas Que bonitinho Ó Certinho Uma carta ligando na outra Não sei se vai dar para ver Mas é isso aí Faça a finalização Eu não sei fazer a finalização Eu acho que sabe Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Só sei essa parte Só sabe isso Tá bom Não se esqueça de se inscrever no canal Curtir o vídeo E ativar o sininho para não perder nenhum vídeo É alguma coisa Vai por aí Fala da coxa, fala da coxa Ah, e não se esqueça que vocês querem comprar um baralho novo Fazer para fazer seus floreios de carta de hoje Vamos fazer esses aqui por aí Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se Ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo Caso vocês queiram comprar algum baralho Para você realizar seus efeitos de mágico Ou seus floreios de cardistry Acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição Que é o site da COGICARDS E utilize o cupom de desconto do canal Que é EUC10 Certo? Lembrando que no próximo vídeo Eu trago o resultado do sorteio Que eu estou fazendo lá no meu Instagram E é isso aí Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui E até a próxima